Descanteio, bola na área, Luiz Carlos e o gol! Edmundo! Gol do Palmeiras! Edmundo de cabeça antecipando bem. Me parece o Guilherme. É ele mesmo, uma bomba! Gol! Guilherme! Camisa, meia dúzia! Empata o jogo aqui em Belém, Guilherme! Olha o César Sampaio entrando na área. É o segundo pintando! Gol! Gol do Palmeiras! César Sampaio, capitão palmeirense! Tchau, tchau! Obrigado.